Ministro Gilberto Carvalho, vamos agora a Belém do Pará, conversar com a rádio Belém FM, onde está Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos, bom dia, ministro Gilberto Carvalho, participação com você, Belém FM. Antônio Carlos, minha pergunta, ministro, é sobre o fórum social temático, ele abrange somente a região do seu estudante ou todo o Brasil todo e haja, e vai haver alguma melhoria em relação ao Brasil, em relação ao fórum. Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos, ouvintes da rádio Belém FM. Na verdade, não, o fórum social temático, ele tinha militantes e ativistas sociais de todo o país e ainda de muitos países da América Latina, porque, como eu já disse, ele foi uma preparação da intervenção da sociedade nesta conferência Rio+, e a grande discussão que se colocava no fórum era a polêmica em torno da proposta que, provavelmente, os países do primeiro mundo trarão para Rio+, que é a história da chamada economia verde e a conceituação dessa economia verde. Porque, se todos nós concordamos que o desenvolvimento deve ser sustentável, nós entendemos que não é possível que os países desenvolvidos queiram impor aos países em desenvolvimento um padrão de desenvolvimento que pague o preço da exploração da natureza que eles já fizeram lá no norte do mundo. Muitas vezes a tendência dos países desenvolvidos é pagar, dar um crédito financeiro, obrigando e constrangendo os países do sul do mundo, do chamado terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, a que eles apenas façam a preservação da natureza. E nós, e lá no fórum, se discutiu intensamente a ideia de que o desenvolvimento sustentável é uma responsabilidade do mundo todo. E, na Rio+, sem dúvida, haverá uma pressão para que todos os países adotem normas, adotem regras e perspectivas de um desenvolvimento sustentável, que seja um novo modelo, não tão consumista, porque, se continuarmos nesse consumismo, o mundo não tem futuro, e, ao mesmo tempo, que seja um mundo socialmente justo, onde o desenvolvimento contemple a inclusão de todos aqueles que foram mantidos à margem da economia e da sociedade até os dias de hoje. Você tem outra pergunta, Milton? O próximo fórum vai se dizer quando e qual cidade, Vinícius? Não foi tomada ainda uma decisão clara, Antônio Carlos, sobre a próxima reunião do fórum. Ele será, possivelmente, no continente africano ou asiático, já que tivemos esse último fórum aqui no Brasil. E todo o esforço, toda a concentração, como eu já disse, foi em termos da preparação dessa conferência, que será no Rio de Janeiro, como todos sabemos, a Rio Mais 20 no próximo mês de junho.